E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Quem lembra do meu último vídeo, do tsunami do desastre natural, vocês lembram, vocês lembram? Dá uma olhadinha nisso aqui, velho, olha isso aqui Água, água, água Bom, isso aqui é a continuação dele, tá galera? Porque eu não vou ficar gravando novamente o tsunami, certo? Porque o jogo fecha muito e eu tenho que ficar abrindo, fechando pra instalar cada vez mais a água subindo Olha aonde nós estamos, velho, olha isso aqui Vem cá, você conhece esse lugar? Alguém me diz... Ih, tá meio lagadinho Alguém conhece esse lugar? Vou colocar aqui em primeira pessoa Localização Mano, nós estamos na parte mais alta Olha, um sobrevivente Um sobrevivente Nós estamos na parte mais alta do mapa do GTA V, mano Caraca, vem cá, vou ajudar ela, velho Isso aqui é o Multishiller, velho Olha isso Bom, no último vídeo A água não tinha chegado aqui Mas, é... Ela tava subindo, 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 subindo E até esse momento, olha onde ela chegou, velho Caraca, vou ajudar aquela mulher, velho Vem, moça Ei Vem cá Caraca Caraca, temos um sobrevivente, galera Eu achei que só eu que tava vivo, velho Olha isso Caraca, não tô acreditando, velho Olá, moça Tudo bom? Como é que você sobreviveu? Como é que você sobreviveu? Hã? Fala! A cara dela tá brava Mano, virou As Aventuras de Pi Sinceramente, eu nunca assisti esse filme Sei que... Acho que vocês devem ter assistido Eu... É um garotinho num barco com um tigre No meio do mar Quem sabe a gente faz uma série E é As Aventuras de Franklin Como é que você sobreviveu? Me diga Me vendo Oxi Calma aí Bom, galera Nós chegamos aqui Com o Jet Ski Cadê ele? Cadê o Jet Ski? O que essa mulher tá fazendo, velho? Mano, meu Jet Ski tava preso aqui Agora complicou Mano, olha isso aqui, velho Vamos dar uma afundada aqui Ó A antena aqui, ó Nossa, aqui em cima do Mount Shiller Aquela gabine Caraca, moleque Caraca, onde tá meu Jet Ski? Eu vou tentar encontrar ajuda, mano Olha aqui a cabine, cara Eu vou tentar encontrar ajuda, galera O maior desastre natural de todos O maior tsunami Já Criptografado na história da humanidade Que Praticamente Cobriu o mapa inteiro Do GTA V Ó Nós estamos aqui nesse ponto, né? Como eu disse pra vocês O Mount Shiller E praticamente Tudo isso aqui Tá alagado Tudo, 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 tudo Tudo, velho Tudo alagado Olha Imagina quantas pessoas Morreu Nesse desastre Tá dando Véio É queda de frame isso aí, velho Tá dando queda de frame Pra caramba ainda Vou voltar aqui pra Pra essa área Ih, cara O almoço morreu, galera Olha lá Olha aí, velho Minha nossa Tem outro aqui, cara Tem outro aqui Maluco Olha o avião lá, velho Mano Meu jet ski tava aqui Cadê ele? E agora? O que eu faço? O que eu faço, mano? Tô vendo alguém lá na frente Lá, 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 lá Tô vendo um homem em cima de alguma coisa Será que dá pra ver com esse Telescópico aqui? Aí morreu mais gente Mulher morreu Vamos ver se dá O bagulho me cobra ainda Parar não dá pra ver, velho Pra trás Vou tentar nadar até lá, galera Olha lá, tô vendo alguém ali, ó Tô vendo alguém ali, ó Vou tentar nadar até lá Talvez seja Um barco Alguma coisa Alguém que sobreviveu Óbvio que não vai ser Só eu e essas mulheres Ali, galera Ali, ali, ali Ei Nossa Parece ser um submarino Ei, ei, ei Beleza Tudo bom, cara? Como é que você chegou aqui? Lógico que eu sou submarino Ei, não pula não Caraca, que barulho que faz? Por que ele pulou? Caraca O que que aconteceu, mano? Por que esse cara pulou? Bom, eu não sei pilotar esse aqui, mano Eu vou entrar Acho que é mais seguro que Fecha Aí Mano É sério mesmo isso, velho Olha aí Não dá pra ver muita coisa Ih É muito Mano O que que aconteceu, velho? Falha com a troca Fica no casco Eu vou reformar Pera aí Mano Dá um ligo nisso aqui, velho Dá Eu tô andando de carro Debaixo do mar, cara Como isso é possível? Meu amigo Eu tô no Vamos lá pra cidade, velho Eu tô no Eu tô no mundo do Aquaman, cara Tá acabando meu ar Olha lá Eu vou morrer, velho Que loucura é essa? Submarino, galera Me jogou pra baixo Explodiu Tentei consertar Ele não andou mais Aí eu percebi Que dá pra andar de pasta Caraca Que coisa absurda Olha aí, mano Olha isso Bom Vamos lá Pro centro da cidade Lá, velho Ver como é que tá lá Aí, aí Ah Aqui já não dá, ó Essa área aqui Já não dá, ó Caraca Que troço Mano Buguei, velho Onde é que eu tô Aí, agora Não vai mais Aí O carro Deu pau Agora Boa Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ih, mano Mas Ah, aqui, ó Aqui já tá Aqui meio que a água Funciona Lá não Bom, enfim Vamos lá pro centro da cidade Ó, galera Que dá pra andar também, ó Tem como andar Caraca, velho É o mundo do Bob Esponja, velho Cê é doido Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou Eu vou ver se eu arrumo um carro aqui Pra Se eu não arrumar Eu vou finalizar o vídeo É basicamente Um mod que cobre O GTA inteirinho, né De água Como vocês podem ver Dessa vez eu não fiz Como uma De forma de historinha O último vídeo foi Dá muito trabalho De fazer esses vídeos E tinha esse daqui Que aumentava mais ainda A água, tá ligado Mas, sei lá Acho que eu vou fazer Olha o cara de barra d'água aí, velho Olha lá, olha lá O vovão aí Caraca, como pode, mano Dá pra tirar aqui de barra d'água? Olha isso Eu acho que o cara criou isso aqui Pra Pra usar o mod do Aquaman, mano Olha que coisa absurda Maluco Será que a polícia vai vir? Vamos ver Não tem tiro A polícia é a polícia Caraca Como pode Olha isso, cara Vamos ver Vamos ver Caraca Tá dirigindo Debaixo do mar, velho Não tem barulho Engraçado que fica Tipo a textura Da água Mas, olha lá Como se estivesse A água, velho Tipo Uma Uma chuva Como se fosse uma chuva Olha isso, velho Tá de barra d'água Ó Vamos lá Vamos subir aqui Pro A superfície Aqui Aí, ó Que na hora, mano Na moral, velho Muito louco Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui